Moreninha É a mulher mais bonita Nesta festa de pião Pra ganhar um beijo seu Monto em qualquer pagão Faço parar nas esporas E ajoelhar no chão Se você provar agora Que é pião arrojado E montar no corumbá E não sair derrotado Vai sentir o meu calor Num abraço apertado Vai ser o primeiro homem Que por mim será beijado O que que é isso minha gente Eu vejo um corpo estendido na arena É um moço que caiu do cavalo E não consegue se levantar Ele está gemendo e segurando o coração Mas quando está ferido Só está muito machucado É pelo coice da paixão Me desculpe, moreninha Não cumpri minha missão Pra quebrar o corumbá Sei que eu não sou peão Sou poeta e cantador No rodeio da canção Só tenho o laço do amor Pra laçar seu coração Você provou que me ama Não precisa ter receio No rodeio da conquista Você me surrou de reio Já estou apaixonada Já estou apaixonada Você tirou o meu galo O amor que eu sonhava Encomprei neste rodeio Vamos viver no rodeio Nosso rodeio Sem vencido e vencedor Só vai ter felicidade Nosso rodeio de amor Nosso rodeio de amor